Bem-vindo ao mundo de PlayKidsTV! Lupe e seu trenzinho estão prontos para levar seus filhos a um passeio cheio de diversão, cultura e imaginação, onde eles poderão aprender, cantar e dançar com seus personagens preferidos. Embarque com eles nessa aventura! Escolha os vídeos favoritos de seus filhos e deixe-os assistir a qualquer momento, mesmo sem internet. Tem Galinha Fintadinha, Meu Amigãozão, Palavra Cantada e muito mais! Tudo cuidadosamente selecionado para vocês se divertirem juntos! E ainda dá pra baixar novos vídeos sempre que quiser, incluindo os lançamentos. Legal! Estou baixando esse vídeo pra você! PlayKidsTV! Para assistir, brincar e aprender! PlayKidsTV!